4 fatos sobre o Sub-Zero 1. Sub-Zero, ainda conhecido como Bi-Han, foi um dos combatentes originais presentes ainda no primeiro Mortal Kombat de 92. Já como Koy Liang, o personagem foi introduzido no segundo jogo de 93. Desde então, o personagem foi um dos poucos a serem introduzidos em todos os jogos da franquia. 2. Bi-Han, o primeiro Sub-Zero, era um assassino que competiu no Mortal Kombat, tendo como missão matar Shang Tsung em nome do seu clã. 3. Link-Queen, seus planos são frustrados, no entanto, quando ele é assassinado por Scorpion, que o culpava pela morte de toda a sua família. Uma vez no submundo, ele foi transformado em Noob Saibot, a encarnação e personificação de todo o mal. Agora, ao invés de seus poderes de gelo, o campeão era capaz de utilizar uma magia sombria. 3. A iniciativa do clã Link-Queen de aprimorar seus assassinos em Cyborgs começou durante os eventos de Mortal Kombat 3, quando Sector e Sarat se voluntariaram para esse projeto. 4. O plano do Grão-Mestre dos Link-Queen, no entanto, é ter Sub-Zero, agora com a Elyang, e Smoke como os novos Cyborgs, mandando todos os clãs em busca dos dois, que havia abandonado os Link-Queen. Em MK9, vemos os Cyborgs conseguindo sequestrar Sub-Zero, o transformando sem sua autorização em Cyber-Sub-Zero, uma versão mais letal e fria do herói. 4. A relação de Sub-Zero com Scorpion é uma das maiores rivalidades presentes nos jogos, e quando Scorpion ocupa o clã dos Link-Queen pela morte de sua família, assassinando Bi-Han como vindo a sua paraíso, o irmão mais novo do herói gelado, Kui-Lang, busca punir Scorpion por causa disso. 5. Ação de Skorpion